O programa Vídeo Atitude traz hoje como tema a influência da mídia no desenvolvimento infantil. A mídia faz parte do dia a dia das crianças. As crianças passam, em média, cinco horas na frente da televisão. Pesquisas têm demonstrado que essa convivência com a mídia tem influenciado no seu desenvolvimento. Como isso propicia a criança a formação de concepção de cidadania, de sociedade, de profissionalismo, enfim. Como a criança se constitui enquanto cidadã, enquanto pessoa, na convivência com a mídia. Para tratar sobre esse assunto, trouxemos hoje ao programa a professora Sueli Salva, integrante do Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Professora, bem-vindo ao programa. Para começar, diga-nos o que é o Núcleo de Desenvolvimento Infantil. O Núcleo de Desenvolvimento Infantil é um núcleo ligado ao centro de educação e que, dentro desse núcleo, estão colocados os projetos de ensino, pesquisa e extensão que se preocupam com a criança de uma forma integral. Então, dentro do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, nós temos a brinquedoteca, temos projeto de pesquisa com as crianças e os jovens da casa, tem o projeto de pesquisa ensino e extensão que está ligado à creche da universidade, ao IP amarelo. Então, todas essas preocupações com a infância, de alguma maneira, estão ligadas ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil. E dentro dessas preocupações, uma delas é a convivência da criança com a mídia. Com a mídia. E de que forma se pode dizer que a mídia influencia no desenvolvimento infantil? Olha, nós podemos analisar isso de muitas formas. E até eu gostaria de comentar que, no ano passado, no dia da criança, me chamou muita atenção um encarte produzido por uma loja de departamentos. E, naquela época, eu fiquei tão indignada com o que estava exposto nesse encarte que eu escrevi um artigo e ele foi publicado posteriormente. Ana, o que eu percebi nesse encarte? As formas como um artefato cultural, como é um encarte, pode influenciar e construir maneiras de ser homem e ser mulher na sociedade. Quer dizer que a forma como o produto se apresenta influencia na constituição de gênero. Seria isso? Exatamente. O que eu percebi nesse encarte? As meninas com o corpo muito mais exposto. A menina negra de uma maneira muito mais erotizada do que a menina branca. Todas as meninas insinuando que estavam saindo para fazer compras. Já construindo a ideia de uma maneira quase naturalizada, quase natural, de que a mulher é consumista. Então, a partir dessa publicidade direcionada para a criança, se vai construir não só um adulto consumista, como uma criança também consumista. Mas dentro de um contexto como o nosso, de consumo, de capitalismo, de alta produção, onde os países se mantêm pela própria economia interna, não seria uma forma de promover exatamente o desenvolvimento do país, o consumo? A gente pode pensar que isso pode desenvolver o país, mas a gente tem que pensar no desenvolvimento moral dessa criança e depois, quando adulto, jovem. O que acontece? Essa imposição dessa marca, desse produto que está colocado nesse encarte, na televisão, em todas as formas de mídias, ele vai influenciar na construção moral dessa criança. Depois, quando jovem, a criança constrói isso como uma necessidade para si, como uma necessidade para ela viver nessa sociedade. Nesse consumo. Nesse consumo. O que vai acontecer com o jovem? O Ives de Latay, no documentário, Criança é a Alma do Negócio, ele diz que o jovem, a pessoa que rouba um tênis, ela não rouba porque ela tem a necessidade desse calçado, mas porque ela tem a necessidade de estar inscrita dentro daquele contexto que possui aquela marca. De pertencimento, de inclusão. De pertencimento, reconhecimento, e tudo aquilo que está ligado como valor àquele produto. Mas, professora, aí eu tenho me perguntado, primeiro eu gostaria de saber qual é a definição exata de mídia, se é que tem uma definição exata de mídia. A gente fala em TV, internet, mas o que é mídia? Eu penso que são todos os veículos de comunicação que, de alguma forma, interferem na produção dessa criança, na produção da sujeitividade. Eu penso exatamente isso também, imaginava que era essa a definição. Mas eu pergunto assim, a mídia, ela promove a construção de um conceito, de um comportamento, de um hábito, ou ela reflete o momento de uma cultura, de uma sociedade? Eu não sei se nós podemos separar isso. Como é? Eu entendo como movimentos que se interligam. Ao mesmo tempo que a mídia está aí, a imagem está aí para atender, refletindo o que está acontecendo na nossa sociedade, ela também produz. Produz sujeitos, ela também interfere na produção desse sujeito. Pois é, porque não existe só um lado, né? Não existe só um lado, né? Exatamente. É uma via de mão dupla. Um vai interferir na produção da outra. E tem uma outra questão que eu gostaria de colocar, que eu considero bastante importante. Bem, a criança que fica exposta, você falou cerca de cinco horas diante da televisão. Qual é a postura que a criança adota para olhar a televisão? Geralmente é uma postura parada. E essa postura... Parada fisicamente e mentalmente, né? Não. Fisicamente. Mas vamos pensar o corpo enquanto corporeidade, que significa integração de corpo e mente. Hoje nós não podemos ver o corpo somente como a mente ou o corpo somente o biológico. Existem os pesquisadores contemporâneos, eles enfatizam a ideia de que o nosso corpo é um todo. Então, nesse... Sim, até as próprias teorias da educação dizem, né? Primeiro nós pensamos muscularmente e depois desenvolvemos as capacidades cognitivas, né? Isso é verdade. Existe uma correlação. É, exatamente. Mas eu me interrompi. Como que estaria chegando aonde? Então, o que a gente tem observado nas crianças? Quando elas ficam muito tempo paradas diante da televisão, elas deixam de desenvolver um aspecto muito importante relacionado ao desenvolvimento psicomotor. Como é que a criança se desenvolve? Ela se desenvolve através do movimento, do engatinhar, do movimentar-se lá desde bebezinho, do caminhar, da descoberta, da curiosidade, desse corpo que vai se movimentando nos espaços e descobrindo por qual buraquinho ela pode passar, se ela pode passar debaixo da mesa, se ela pode alcançar um objeto que está numa outra altura. Então, tudo isso ela desenvolve a partir do movimento. Uma outra questão é... Mas em que isso é afetado perante a mídia? Não afeta perante a mídia. Afeta o desenvolvimento da criança em si. Porque ela fica parada? No caso da televisão? Porque ela fica parada. E o pensamento, nesse momento, ele não está parado. Ele está absorvendo os valores... Não é contemplativo? Como? Nesse momento, o pensamento não é só contemplativo perante a TV? Você fica recebendo, recebendo... Fica recebendo e... Sem uma reação crítica, é verdade, mas ele fica... Não. Nesse documentário, A Criança é a Alma do Negócio, que já citei, as pesquisas indicam que basta 30 segundos para um comercial, para alguma coisa que a criança vê na televisão, bastam 30 segundos para influenciar no pensamento e na atitude da criança. Para ela adquirir aquele produto e para ela desejar. É muito rápido. É muito rápido. E, claro, que a criança, a televisão tem uma outra função. Ela possibilita uma catarse. A expressão dos sentimentos, a elaboração até de certos sentimentos. O problema é que o que vem não é inocente. O desenho não é inocente. Junto com esse desenho, junto com esse programa infantil, tem uma ideologia enorme. E como fazer essa depuração do que é inocente e do que não é inocente na TV para a criança? Porque a criança não tem a capacidade lógica tão desenvolvida e crítica como o adulto, não é? Então, como fazer essa depuração, esse auxílio à criança para que ela possa assistir à televisão, desfrutar dos programas, fazer a sua catarse também, não é? Exato. E, ao mesmo tempo, aprender a selecionar o que ela desejaria daquilo, o que é aquilo que é importante e o que aquilo não seria tão importante. Como fazer esse processo? A criança não tem ainda a capacidade para separar essas questões, né? Para saber o que é moral, o que é imoral, o que é o bom, o que é o ruim, o que é a violência, o que é a imoralidade, o que é a perversidade, num desenho, num programa infantil. Esse é o papel dos adultos. Mas só ficar regulando o tempo da criança na frente da televisão, só desligando o aparelho, e que normalmente isso não acontece no momento que a criança está ali exposta, querendo ver determinada programação, isso não basta. O que é preciso é que a sociedade como um todo comece a prestar mais atenção na publicidade, nos programas de televisão aqui no Brasil. Porque tudo é motivo de liberdade de imprensa. Em nome da liberdade de imprensa, não se regulamenta os programas infantis, se fazem comerciais direcionados diretamente para a criança. Isso, essa regulamentação não está sendo respeitada e não existe? Ela existe, mas não de forma tão contundente como existe em outros países, Estados Unidos, Canadá, Europa, por exemplo, onde não tem uma propaganda direcionada diretamente para a criança. Eu tenho relatos de alunas que, quando estão no estágio com as crianças pequenas, de crianças que, de repente, entram em surto e começam a chorar, 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 apavoradas. Eu estou com medo porque a minha mãe não comprou aquele sabonete e eu estou cheia de bichinhos por dentro. Então, imagina como a publicidade interfere na construção dessa criança, na constituição da subjetividade, dos valores dessa criança. Isso aí é algo relativo... Mas essa criança que fala dos bichinhos, não sendo num tom e numa intensidade muito exagerada, ela não estaria tendo uma noção de saúde, porque os bichinhos realmente existem. Hoje, o que se fala quando vem aquelas campanhas sobre a gripe, a gara? Essa, me foge o nome agora, mas essas surtos de gripe, não é? Você lave as mãos, você tome cuidado, você faça a sua higiene. Ela não está junto com isso. Esse conteúdo se for aproveitado no momento em que ela falar dos bichinhos, de dizer que também outros sabonetes farão esse serviço e farão essa higiene e que também é importante que ela se preocupe com esses bichinhos, porque são verdadeiros para a saúde. E no mundo de hoje, cada vez mais contaminado. Por isso que às vezes eu me pergunto, não é? Se a mídia, ela é, de fato, um tanto quanto invasiva, e que é, não vou dizer que não é, não seja, não é? Mas se a gente não está sabendo aproveitar as deixas da mídia para melhor orientar as crianças que estão usufruindo da mídia contemporânea. Nós não podemos querer retroceder à mídia de 20 anos atrás, não é? Onde tudo era mais encantado, mais bonito, sei lá, príncipes e coisas assim. Mas veja bem, Caio, a criança não tem essa visão de que qualquer outro sabonete poderá fazer esse efeito. Não, a criança não tem, mas o adulto tem. A criança não tem, mas o adulto tem. Então, por que eu citei esse exemplo? Porque veja bem, se um sabonete exerce essa influência na criança, os outros produtos exercem essa influência de igual modo. E aí, o que as pesquisas indicam também, e que está nesse documentário, que é muito interessante até... Qual documentário? A criança é a alma do negócio. A criança é a alma do negócio. A criança é a alma do negócio. Tem como acessar isso? Tem como acessar, está disponível na internet. Ele é muito interessante. A internet é uma mídia. É uma mídia. Então, e ela também nos causa algumas informações, possibilidades de informações. Exatamente, exatamente. Na mídia, geralmente a gente se refere à TV para a criança. Ainda é a mais influente na criança? Porque eu vejo crianças com 2, 3 anos manipulando o computador com uma certa habilidade invejável, assim, em relação a alguns adultos. Joguinhos e coisas nesse sentido. Exatamente. Mas aí, nós temos várias classes sociais aqui no Brasil, né? Se a gente pensar na classe popular, sim, é a televisão que exerce mais influência sobre as crianças. E é justamente essas que têm menos possibilidade de interação com o adulto. E do adulto estar ali perto e dizer, não, meu filho, um outro sabonete, se você lavar a mão também, vai fazer o outro efeito. Essas são os pais que estão geralmente em casa. Para as crianças da classe popular, a televisão é uma forma de babar. É com ela que ela interage. É com a televisão, com aquele que faz o programa direcionado ao público infantil que a criança vai construir o vínculo. E atender a demanda daquele que está solicitando aquilo ali. Hoje, o programa da Xuxa, direcionado para o público infantil, já passou algumas décadas, mas exerceu uma influência muito grande nas crianças. Eu hoje estou um pouco por fora, assim, de que programas infantis feitos por apresentadoras, mas as meninas tinham a necessidade de ter a bota da Xuxa, a minissaia da Xuxa. E que tem outra questão, são produtos extremamente erotizados. Então é necessário que os pais façam um certo controle de que tipo de programas devem acessar, as crianças devem acessar, seja pela TV, seja pela internet, seja de qualquer classe social. E a classe média, a classe média alta, o que faz? Assinam uma TV a cabo, tem a possibilidade de ter isso para oferecer desenhos de melhor qualidade e não expor tanto a criança à publicidade. O que a classe popular não pode fazer. Então essas TVs a cabo seriam menos invasivas? Os desenhos... Que tipo de desenhos? Filmes, desenhos animais? Desenhos animais infantis que são de melhor qualidade, poderíamos dizer. Ah, é? Por que são de mais qualidade? Porque tem menos violência, tem mais atitudes de solidariedade, em alguns desenhos que eu tenho observado. Não tenho me aprofundado nisso, mas eu tenho percebido que esses desenhos, de alguma maneira, eles expõem menos à criança à violência e menos aos modelos que são construídos, modelos de como ser homem, como ser mulher, diferentemente dos clássicos infantis que ensinam um modo de comportamento para as meninas e para os meninos. Professora, a senhora sabe que a repórter Mariana Fontana fez uma entrevista com professores e educadores aqui na universidade, que nós vamos assistir e comentar um pouquinho sobre eles. Está ok? Ok. Vamos assistir então. O Vida e Atitude de hoje está falando sobre comportamento infantil. Agora, vamos conhecer duas famílias onde as crianças têm o hábito de assistir televisão e vamos ver como elas se comportam com relação ao conteúdo assistido. Vamos lá? Música As crianças têm passado bastante tempo em frente à televisão e ao computador. Isso acaba preocupando os pais, que geralmente acompanham o que a criança assiste na televisão. Eu assisto com ele, acompanho o que ele está olhando e são desenhos bastante instrutivos. Mas eu estou sempre por perto, apesar de ele ter aprendido a trocar de canal, então a hora que ele quer mudar, ele muda. E existe algum tipo de programa que ele não possa assistir por determinado motivo? Eu acho alguns muito violentos. Tem alguns no cartão do Bem 10, apesar de eles adoram o Bem 10, mas tem algumas violências, eu acho muito lutas e destruição. O que ela gosta é do Senhor dos Santos, então domingo ela assiste, mas assim, porque a Bianca é uma menina, uma criança muito feliz, então ela adora as brincadeiras que o Silvio Santos faz. Aí assim, a gente até está assistindo, assiste para ver se não tem alguma coisa, mas assim que ela não possa, né? Mas ela não entende ainda, então ela gosta das brincadeiras mesmo que ele faz. Desenhos animados estão entre a preferência das crianças, que também se divertem jogando no computador e assistindo DVDs de músicas e histórias. Gosto de assistir, mas o Bem 10 e o Gatona. O programa é Silvio Santos, vamos brincar de forca, carrossel, sábado animado, Bob Esponja, os pingueis da Maca das Carpa, padrinhas mágicas. Para os pais, a lei da classificação etária para os programas de televisão permite que a criança fique menos exposta a conteúdos inadequados, mas os pais também devem ficar atentos. Não adianta assim na televisão, é proibido para menores de 12, mas em casa os pais permitem, né? Então não adianta, eu acho que em primeiro lugar são os pais que tem que proibir, né? As crianças também acabam repetindo o que assistem na televisão, desde danças e músicas até a imitação dos desenhos animados. Tudo que ele vê, algumas coisas ele quer fazer, às vezes até ser super-herói também, ou quando é programa, assim, tem o Mr. Maker também que dá, que ele ensina a fazer bastante atividades, assim, escolares, a gente faz desenho, faz máscara, tudo que ele ensina, então ele conta e quer fazer o que ele assina. Professor, então falávamos em OFF agora sobre um projeto, chamado Projeto em Diálogo em Rede Nacional, na qual a universidade foi convidada também para participar. Como é que se caracteriza esse projeto? Bem, esse projeto é o seguinte, é um portal chamado Em Diálogo com o Ensino Médio, criado por duas universidades do Brasil, e a Universidade Federal de Santa Maria foi convidada a participar. O que se caracteriza, assim, como se caracteriza esse projeto? Nós temos bolsistas que vão às escolas dialogar com os jovens, e servir de apoio para produzir mídias para postar nesse portal em diálogo, que ele deve ser uma ferramenta de acesso fácil para os jovens, que eles encontrem informações, encontrem outros jovens às quais eles possam dialogar, possam criar comunidades. Então, os nossos bolsistas estão agora nas escolas estaduais produzindo mídias com esses alunos, uma delas, inclusive, enfocando Minha Vida de Estudante. Então, eles vão fazer um vídeo. Uma outra bolsista, ela está oferecendo as ferramentas necessárias para a construção de vídeos, para a construção de textos mais elaborados. Um blog, um blog, onde haveria um diálogo entre os jovens, entre os jovens, para construir produtos de mídia, criados por eles, divulgados por eles mesmo. Criados pelos próprios jovens. Mas a ideia é que não seja como o Face, e que cada jovem coloque aquilo que deseja. A ideia é ter esses bolsistas nas escolas, apoiando o trabalho dos jovens, para que eles produzam produtos de qualidade. E essa qualidade seria avaliada pelos orientadores desses bolsistas? Pelos orientadores e pelos próprios professores. Porque para ser bolsista desse projeto, tem que ter experiência, tanto na docência do ensino superior, como na docência de educação básica. Então, são pessoas que têm esse trânsito, que têm esse diálogo com os jovens, que compreendem a linguagem dos jovens, e que têm capacidade para avaliar os produtos que esses jovens estão produzindo. Parece que esse projeto vem afinar com aquilo que falamos em um certo momento no nosso programa. Ou seja, como lidar melhor com a mídia. Exatamente. Porque ela não vai parar de evoluir, né? Uma coisa é você ser apenas o receptor daquilo que está pronto. Outra coisa é você estar, do outro lado, produzindo também. compreendendo como é que se faz um programa de televisão, o que é preciso, como é que se pode filmar e fazer da melhor qualidade a influência da luz naquilo que eu estou gravando, o som, como é que ele pode se qualificar, né? Que ideias eu quero passar, que mensagens eu vou falar para os colegas. De que forma eu posso passar uma mensagem com clareza, com mais segurança, de que forma eu posso produzir um texto com qualidade e que diga aquilo que eu gostaria de dizer. Quer dizer, o jovem não só contempla a mídia, mas ele se integra, produz a própria mídia e entende. Quando assiste a uma propaganda, por exemplo, que nós falávamos, como é que essa propaganda é montada e qual a intenção dessa propaganda levada ao público. Seria mais ou menos nesse sentido. Havia uma interação do jovem com a própria construção da mídia e a própria capacitação do jovem para lidar. Então, Caio, você falava antes dos jovens, do acesso às mídias para todas as classes. Nessa escola que nós estamos trabalhando, encontramos jovens que ainda não tinham e-mail. Então, o papel desse bolsista é de cadastrar, fazer o e-mail, orientar os mínimos detalhes. Então, esse acesso à televisão, sim, está democratizado. Mas a internet, outros recursos, outras ferramentas, ainda não está tão democratizado assim. Mas falávamos num programa, até que no Vida em Atitude também, num programa desse, que 80 milhões de brasileiros têm acesso à internet, de alguma forma. Se nós somos uma população em torno de 200 milhões, quase a metade da população tem acesso. Sim, mas outra metade não. E quem é essa outra metade? São só as pessoas desfavorecidas economicamente? É, provavelmente a maior parte... Tem gente que não tem maturidade para isso? É, mas grande parte são as classes populares. Mas independente, voltando ao nosso tema, pode-se dizer que as crianças hoje são mais consumistas? Com certeza. Como que é avaliado isso? Porque também o número de produtos é maior. O número de produtos, e veja bem, a partir da década de 50, a criança, ela é descoberta como alvo para o consumo. Então, acontece muito investimento da mídia na criança. Porque é a criança que demanda as compras da família. 80% das compras de uma família, ela é demandada pelas crianças e jovens. São as crianças que dizem, ah, saiu o celular tal, eu quero agora aquele. Ah, saiu o computador e outras mídias, que nós, a nossa geração, talvez nem conheça muitos desses artefatos. E a criança, ela está muito atenta a tudo o que acontece. Tem um psicólogo e sociólogo italiano, que ele diz que as crianças, os jovens, especialmente os adolescentes, eles têm uma capacidade muito maior do que nós para captar o que está acontecendo na sociedade contemporânea. Será que eles se tornam com essa relação com a mídia mais maduros? Precocemente, eu quero dizer. Exatamente. Há uma adultização precoce. As funções cognitivas mais apressadamente, com uma qualidade diferenciada dos demais ou não? Sim, para o bem e para o mal. Porque há também uma, especialmente para as meninas, uma erotização e uma adultização precoce. Sim, mas isso já é o que seria o conteúdo. Eu falo em termos de constituição. Psíquia não mudaria o tempo, vamos supor, em determinada idade. Teria condições de ter determinada qualidade de pensamento. Eu vou continuar tendo essa mesma idade, essa qualidade só para ser preenchido por conteúdos diferenciados. Seria isso? Exatamente. E conteúdos que nem sempre podem a criança ser beneficiada para isso. Porque você veja bem, em relação à erotização do corpo infantil, ao mesmo tempo que se combate toda a forma de pedofilização, de erotização e de relação adulto-criança, também se coloca o corpo daquela criança, especialmente as meninas, muito exposto na mídia. Se você circular pela cidade, uma aluna de TCC fez uma pesquisa, ela não pôde aprofundar muito porque é TCC, mas ela circulou os laboratórios fotográficos, esses estúdios fotográficos, para ver o tipo de imagem que é produzido das crianças. E se vê a bebezinha, a menina, desde muito pequena, exposta de uma maneira muito erotizada. E as mães nem sempre se dão conta de aquilo ali, é uma exposição. E muitas vezes essa foto não fica na privacidade. Mas erotizada no sentido de culto ao corpo, de querer ser modelo, de querer ser bonita, de consumir, da beleza, de ser magra. A gente encontra crianças que já dizem, ah, eu só vou comer alface que eu não quero ser gorda. A Jane Felipe, que é uma pesquisadora, que há muito tempo pesquisa sobre isso, e a professora da URGS, ela traz um dado bastante importante, assim, que as meninas, o comportamento das meninas está mudando. Elas não querem colocar casaco, muitas vezes, para não parecer gorda. Elas querem ter o batom lá com dois, três anos de idade. Muitas professoras da educação infantil, elas dizem, às vezes... Mas professora, nós não voltamos a um ponto de que isso é contemporâneo? Se é produto da mídia, é. É produto do comércio também, é. Mas é produto também de uma época diferente. É uma época diferente. Onde há a indústria, a qualidade dos produtos, tudo modificou. O acesso aos produtos modificou. Mesmo as classes menos favorecidas, com exceção das que estão em risco social, de uma certa forma também acessam esses produtos e querem consumir esses produtos. Exatamente. Então não seria um fenômeno social contemporâneo? Ele é contemporâneo. Mas nós temos que também analisar em que isso beneficia, em que isso prejudica a criança. Em que isso prejudica? Por exemplo, uma menina, ela exige que a mãe compre o sapatinho de salto, e muitas mães não têm discernimento e mandam a criança para a escola de sapatinho de salto. Ela não pode correr direito, porque ela se expõe ao risco, ela pode cair. O pezinho machuca. Professora, esses assuntos são inesgotáveis. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Professora Sueli Salva, obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço. E Vida e Atitude encerra aqui. Até o próximo programa. E atitude e atitude. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma